Futebol Portugal Dalmar Cângelo estreia-se na equipa principal do Tondela Dalmar Cângelo, sempre promovido ao plantel principal, estreou-se na equipa A do Tondela O médio de 19 anos entrou aos 75 minutos no encontro de Gil Vicente Tondela Em jogo da jornada 32 da primeira liga portuguesa de futebol Vitória de 3-2 do Gil Vicente O jovem jogador fez parte da última convocatória da seleção nacional de Cabo Verde De sub-19, foi o encontro amigável contra Portugal